CAPÍTULO 861, ABATE TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LASHUEL Nangong Cheng estava mais alto do que antes, e seus olhos eram prateados e roxos. Ele tinha cabelos cor de roxa e sangue, e algumas tatuagens vermelho-roxa brilhantes podiam ser vistas fracamente em sua pele. Um sorriso perverso e cruel se formou em seu rosto enquanto ele pressionava os gênios presentes. Os gênios acharam difícil respirar, e o iuante de alguns reis não pôde ser usado. Felizmente, a aura perversa e aterrorizante só desceu por um instante antes de desaparecer. A GAU Só então as elites do lado de fora soltaram um suspiro e olharam em choque para Nangong Cheng, que estava caminhando em direção ao edifício da Matriz Divina. Todo mundo, cuidado, advertiu Juvuji. A aura dessa pessoa é extremamente estranha e é semelhante ao poder remanescente de um deus que estava dentro da Torre do Céu Maligno. Ele provavelmente foi assimilado pelo poder do deus maligno, e sua personalidade mudou. Ao ouvir isso, a discussão começou entre os especialistas, enquanto olhavam para Nangong Cheng com precaução e cautela. Os olhos de Juvuji brilharam quando a frieza brilhou em seu rosto. Ele estivera na Torre do Céu Maligno, então ele pôde adivinhar que Nangong Cheng pode ter herdado o poder restante do deus antigo. Isso mesmo, eu também estive na Torre do Céu Maligno. Não é de admirar que a aura dentro da Torre do Céu Maligno tenha desaparecido. Os reis do lado de fora do edifício da Matriz Divina olharam para Nangong Cheng com uma pitada de ganância. Não importa o que mais fosse dito, Nangong Cheng havia tocado o domínio dos deuses e até herdado o poder do deus antigo Sié Yang. Por que eles não teriam ciúmes? Todo mundo, vamos nos juntar e capturar esse pirralho e interrogar sobre ele os segredos do deus antigo Sié Yang. Juvuji sugeriu. Havia pelo menos 20 reis do reino vazio espiritual do lado de fora do edifício da Matriz Divina. Com tantos reis, até os imperadores precisariam recuar. Além disso, o cultivo de Nangong Cheng era apenas no nível de rei de pico. Shua! 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 Figuras começaram a piscar quando o rei de pico, Juvuji, e seis reis do nível de domínio atacaram. O poder de batalha de Juvuji já era incomparável abaixo do nível imperador, antes de ele chegar a um rei de nível máximo. Mão do Céu Demoníaco Juvuji rugiu quando um de seus braços se expandiu e começou a queimar. Uma mão gigante como o breu convocou ondas de chamas negras que atacaram Nangong Cheng. Bum! A mão negra tinha dezenas de metros de largura quando alcançava um redemoinho escuro. Seu poder era mais do que o dobro de antes. A técnica do Céu Demoníaco de Juvuji alcançou o décimo sexto nível, e sua mão do Céu Demoníaco se tornou mais forte. Alguns dos gênios presentes exclamarão. Este ataque estava ocorrendo no Palácio Céu Yang, onde todos os poderes foram suprimidos. Se eles estivessem no mundo exterior, essa palma poderia chocar o céu e a terra. Sem dúvida, Juvuji poderia até trocar alguns golpes com um imperador. Bum! 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 Havia seis reis no nível de domínio que atacaram também. Alguns deles tinham poder de batalha comparável aos reis de pico. Rá 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 rá, mate esse ladrão! Alguns dos reis próximos não puderam deixar de liberar sua raiva de terem sido saqueados pelo duodemoníaco. Bum! 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 Quando todos os ataques estavam prestes a aterrissar em Nangongxing. Um, bando, de, formigas. Nangongxing revelou uma expressão perversa e cruel enquanto falava cada palavra com uma pausa. Ele apenas ficou lá e deixou os ataques caírem contra ele. Ou... Figuras perversas se formaram ao redor de Nangongxing e atacaram em todas as direções como demônios sanguinários antigos. Crack! A mão demônica do céu de Juvuji foi destruída e os ataques dos outros reis foram rasgados como papel. Gritos e lamentos começaram a soar. Bum! 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 Juvuji e os outros seis reis foram enviados voando por uma força dominante que poderia suprimir o céu e a terra. Como isso é possível? Juvuji ficou surpreso ao cuspir um bocado de sangue. Ele não tinha a capacidade de revidar, o poder aterrorizante os havia suprimido completamente. Uá! Uá! Vários reis cuspiram bocados de sangue quando foram enviados voando e desmaiaram. Arg! Arg! Alguns outros reis e mais de uma dúzia de meio passo a reis foram imediatamente mortos pela onda de choque restante. Tudo isso aconteceu no espaço de uma respiração. É Zai-ai! Todas as elites presentes respiraram fundo. Que tipo de poder é esse? Apenas um contra-ataque básico de seu Yuanti foi capaz de enviar Juvuji voando e matando vários reis e mais de uma dúzia de meio passo a reis. As costas de alguns especialistas estavam encharcadas de suor frio. Você? Juvuji estava deitado no chão, e seus olhos estavam cheios de pânico e descrença. Aqueles que ousarem me ofender morrerão. Um sorriso cruel se formou no rosto de Nangong Cheng quando seu olhar frio varreu Juvuji e os especialistas do Palácio das Nove Escoridões atrás dele. Todo mundo, cuidado! A expressão de Juvuji mudou dramaticamente quando ele circulou seu Yuanti. Campo de Força do Céu Demoníaco Juvuji se levantou quando um campo de força preto começou a se formar ao seu redor. Esse campo de força do Céu Demoníaco era a técnica defensiva de Juvuji que poderia desacelerar e absorver ataques. No entanto, o inesperado aconteceu quando seu campo de força do Céu Demoníaco se formou. Morra! Um borrão de imagens prateadas e roxas que brilhavam com uma luz cor de sangue pousou em Juvuji com um boom. Arg! Um grito soou, mas terminou rapidamente. O corpo de Juvuji se transformou em uma poça de sangue. Até sua alma Yuan foi destruída. Juvuji! Senhor Jiu! As expressões dos gênios e elites do Palácio das Nove Escoridões mudaram dramaticamente, e os cabelos de todos se arrepiaram quando uma frieza se espalhou por seus corpos. Os rostos daqueles que haviam atacado Nangongxing antes estavam pálidos. Aterrorizante! Ele matou Juvuji em um só golpe. Que tipo de poder é esse? Nangongxing poderia realmente ter herdado o poder do Deus Maligno. Depois do caos, ficou um silêncio mortal. Essa cena chamou a atenção das principais figuras dos Imperiais e do Palácio Céu Suspenso, dentro do edifício da Matriz Divina. Que poder aterrador! É o mesmo que o poder da Torre do Céu Maligno, a expressão de Xuanyuan Nguyen tornou-se solene. Jaufeng, Exa e Envuling e companhia também observarão. O que eles viram em seguida foi um massacre. Arg! Os reis remanescentes e remanescentes do Palácio das Nove Escuridões gritaram quando um borrão de imagens prateadas e roxas os transformou em uma poça de sangue e água. Os ataques de Nangongxing foram extremamente únicos, eles esmagaram a alma e o corpo físico. Os corpos físicos e as almas Yuan foram mortos. Como isso é possível? Essa é uma característica que pertence ao poder sagrado da luz mística. O Yuan-Ti e a linhagem do nono príncipe começaram a tremer. Os rostos de Exa Envuling e Xuanyuan Nguyen se tornaram surlins. Nesse momento, Nangongxing era aterrorizante e ele havia excedido os limites normais. Em apenas uma respiração ou duas, todo o grupo de elite do Palácio das Nove Escuridões foi eliminado por Nangongxing. Nangongxing então lambeu os lábios e deu um sorriso malicioso enquanto olhava para alguns dos reis que também o atacaram. Arg! As almas desses reis quase voaram para longe e começaram a correr o mais rápido que podiam, mesmo que estivessem feridas. Bum! Pé! Pé! Nangongxing levantou a mão e matou os reis e meio passo a reis como se estivesse pisando em formigas. Pare! A mulher de manto de Damasco do Palácio Céu Suspenso, Luzun, o oitavo príncipe, o ancião enrugado e alguns outros reis do grupo imperial tentaram detê-lo. Bum! 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 Nguan Nguyen estendeu a mão e estabilizou a moldura da porta branca enquanto enviava uma onda de intenção do imperador em direção a Nangongxing. Os passos de Nangongxing pararam quando ele lambeu os lábios e olhou para o único imperador presente, Xuan Nguan Nguyen. A onda de intenção do imperador não o afetou em nada. Em vez disso, apenas incendiou a intenção e a ferocidade de Nangongxing. A luz prateada e roxa emanava de seu corpo, e as marcas de flores de cor roxa e sangue em sua pele ficaram mais brilhantes. A aura aterradora de poder fez todos incapazes de respirar. Aqueles abaixo do reino vazio espiritual eram incapazes de usar seu Yuan-Chi, e até o poder de sua linhagem era completamente suprimido. Esse poder, Xuan Nguyen sentiu Yuan-Chi dentro de seu corpo. O corpo tremer, e ele não pôde circular como desejava. A maior diferença entre reis e imperadores era a alma. Não havia muita diferença em termos de poder em si. Isso significava que mesmo alguém tão forte quanto Xuan Nguan Nguyen poderia ser suprimido em termos de poder. Jaofeng, por que você não está parando ele? O irmão marcial sênior Zouji pensou em algo nessa situação. Neste instante, ninguém poderia suprimir Nangongxing. Mesmo Xuan Nguyen não podia. Mesmo que ele pudesse, uma luta total seria desastrosa. Mudungiao lançou um olhar frio para Jaofeng, como se dissesse que tudo isso foi culpa dele. Felizmente, Nangongxing não perdeu completamente a cabeça. Os que ele matou foram apenas os que o atacaram. Jaofeng balançou a cabeça fracamente. Sorte, felizmente. O irmão marcial sênior Zouji, o nono príncipe, e a companhia quase engasgaram. O poder de batalha de Nangongxing era incomparável, ele poderia matar deuses e budas se tentassem dê-tê-lo. Em pouco tempo, os reis em frente ao edifício da matriz divina se dispersaram de medo. Nangongxing sentiu-se entediado. Ele lambeu os lábios quando se aproximou de Xuan Nguyen passo a passo com sua aura aterrorizante. Xuan Nguyen ficou furioso, e a intenção em seus olhos foi condensada. Ele levantou a mão e relâmpagos de luz cristalinos que irradiavam uma aura proibida apareceram no ar. Pare! As expressões do irmão marcial sênior Zouji, ex-Zayen Wurling e os vários especialistas imperiais mudaram drasticamente. Ninguém sabia o que aconteceria se eles começassem a lutar verdadeiramente. Pela força que Nangongxing demonstrava, ele seria invencível, a menos que todos se unissem. Além disso, este era apenas Nangongxing sozinho, ele era apenas um membro do duo demoníaco de cabelos roxos. Chega, uma voz soou na atmosfera tensa. Essa voz quebrou a aura que suprimia a todos, e todos instantaneamente sentiram a pressão diminuir. Os passos de Nangongxing pararam, e ele começou a lutar quando a sede de sangue dentro dele começou a desaparecer. Agau O irmão marcial sênior Zouji e a companhia soltaram um longo suspiro enquanto olhavam para o jovem de cabelos roxos com as sobrancelhas levemente franzidas. Todo mundo familiarizado com eles sabia que, dos dois membros do duo demoníaco de cabelos roxos, era esse jovem de cabelo roxo que era o líder. Só ele poderia parar Nangongxing.